O que aconteceu em 2008? Em 2008, quebrou o mundo, lembra? Quer dizer, já estava quebrado, mas aí quebrou mais ainda. Aí todo mundo ficou sem dinheiro. O pessoal sem dinheiro faz o quê? Usa criatividade, né? Quando a pessoa não pode pagar... Quanto custou, Bruno? Esse aqui? 10, 12 dólares. Não pode pagar 12 dólares num pedaço de plástico, a pessoa faz o quê? Ela tenta fazer um brinquedo pra ela, né? Então, em 2008, tinha um ambiente muito bom, assim, tá? Tava todo mundo em crise. Nos Estados Unidos, que eu tô falando, né? O Brasil, a gente tá rico até hoje. Escassez. Muita criatividade. Muito lixo tecnológico e muito conhecimento, né? Então, o pessoal começou a juntar uma galera em porões e fabricar algumas coisas que tinham muito valor, que eram muito interessantes, que eram brinquedos pras pessoas, né? Os nerds. E aí, o que aconteceu? De repente, hoje em dia, o problema é dação aí. Hoje em dia, a gente tem mais de 600 hackerspaces em todo mundo. E virou uma rede de clubes de faça você mesmo. Inclusive, eu convido todo mundo que gosta muito de Lego a largar. Ah, vamos falir a Lego. Deixa a Lego pra lá. Vamos fabricar o nosso próprio brinquedo. Como? A gente entra pra um clube de atividades, junta uma galera, inventam umas coisas que conseguem se reproduzir, como, por exemplo, a MakerBot, que é uma impressora 3D, que faz brinquedos de plástico e reproduz peças, inclusive, de Lego, que são ilegais. É lógico que a Lego põe em copyright nas suas pecinhas e só autoriza algumas empresas a fazerem. Mas não é só brinquedo que existe no Hackerspace. O Hackerspace trabalha com tudo que você pode fazer você mesmo. Software, hardware, brinca com eletrônica. Tem Hackerspace só de questões relacionadas à biologia. Brinca com música, jogos, faz muita coisa. Por que eu não trouxe nenhuma imagem de nenhum Hackerspace, nenhum vídeo do que se faz no Hackerspace? Porque quando vocês entrarem no Google, vocês vão digitar Hackerspace e a palavra que vocês quiserem, Hackerspace Lego. Vocês vão ter uma infinidade de vídeos de gente fabricando peças de Lego com impressora 3D e fabricando seus próprios brinquedos. Hackerspace sensores. Vocês vão ter uma infinidade de equipamentos, de brinquedos que foram fabricados pelas próprias pessoas, e não por grandes empresas que você tem que chegar lá. Eu fiz um desenho. Por favor, faz uma réplica para mim. Não, não precisa disso. Hoje em dia a gente tem impressoras 3D que fazem isso sem você depender de uma empresa grande para fazer. Os Hackerspace promovem festivais, encontros, feiras mundiais, competições que geralmente tem um monte de robô e principalmente compartilhamento de conhecimento. Aqui em Brasília, a gente tem o Calango Hackerspace. O que o Calango Hackerspace faz? Ele nasceu de uma lista de e-mail de discussão onde os rapazes que estão ali sentados, alguns deles, eles discutiam sobre como fazer brinquedos com uma coisinha que chama Arduino. E também depois vocês digitam no Google para saber o que é. E aí eles conseguiram automatizar uma série de coisas com base nessa peça, nessa placa que chama Arduino e conseguiram fabricar o clima do Arduino, que é um brinquedinho que faz sensoriamento de questões relacionadas ao clima, temperatura, etc. Que eles fabricavam com peças velhas de celular, não é, gente? Isso. E aí a gente resolveu montar um Hackerspace aqui porque a gente tinha visto que em São Paulo tem um Hackerspace chamado Garoa, Hacker Club, que está bem desenvolvido, já é bem famoso. Pode passar. Só uma questão legal também, foi dos Hackerspaces que veio o hack que a galera fez no TS3 e hackou lá e estragou todo o esquema da Sony. E no Brasil é engraçado porque a gente tem essa cultura da inovação e da criatividade, falta incentivo, falta vontade e aluguel mais barato, que é a nossa questão aqui em Brasília. A gente não consegue achar uma sala baratinha para botar o Hackerspace, porque tudo custa mais de R$ 2 mil. Então, gambiarra é uma palavra que só existe em português. É engraçado que a gente ouve essa palavra, mas a gente mesmo não se vangloria dela. A gente fica elogiando muito as soluções dos outros. O que são gambiarra? São soluções inteligentes, usando recursos próprios ou muitas vezes reutilizando para resolver problemas que são da nossa natureza. Aí a gente volta para o nosso ambiente. Aqui sempre foi um ambiente brasileiro, né? Crise, escassez, criatividade, vídeo tecnológico nem tanto e conhecimento. O brasileiro é criativo pra caramba. Por que aqui no Brasil a gente tem poucos Hackerspaces? Não sei. Tem muita gente interessada, tem muita gente fazendo muita coisa. Digitem Hackerspaces no Google. Aqui no Brasil tem o Garô, tem o Calango, que a gente está procurando uma localidade agora, mas ele já vem efetuando eventos de montagem do Arduino. Já tem um tempo e se chama severinada, deve rolar uma severinada no balaio ou no balaio café ou no dia 7 ou no dia 15, não sei, ainda vão decidir a data. Mas é isso. Hackerspace é um local pra brincar, pra fabricar coisas novas e interessantes. Brinquedos, muito melhores do que esses brinquedos que a gente compra pronto e não pode fazer nada. Caiu a luzinha da metralhadora dele e eu fiquei falando, onde é que será que liga? Não liga. Só vem um enfeitinho na frente e a gente tem que estragar ela pra implementar alguma coisa ali. Então, são brinquedos que você fica dependente da criatividade de quem fabricou. Acho que é isso. É isso. Quem quiser saber mais, digita Hackerspace no Google. Vai aparecer um monte. O Calango tem o Calango.hc.cc. O Garô é garoa.hc ou garoa.alguma coisa que eu esqueci, mas digita garoa que vai aparecer, o Hackerspace. E é isso. Quem quiser brincar com o Arduino, fica ligado no Facebook aí da vida, do Balaia Café, que vai ser feito lá e vai ser anunciado lá. E aí é isso. É de graça, viu? Você vê que nada é de graça. Vai lá, aprende a montar, liga tudo, faz a solda. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tá bom. E aí é isso. Thank you. Aplausos. E aí é isso. Aplausos. Aí é isso. Aplausos.